Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como cancelar uma compra que você fez na Magazine Luiza em 2022. Tem alguns pontos bem importantes que você tem que saber que eu vou estar explicando para vocês aqui nesse vídeo para você, obviamente, conseguir cancelar a sua compra. Esse aqui não é o primeiro vídeo que eu vou estar postando em relação a esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês um vídeo onde eu ensino a como rastrear a sua compra na Magazine Luiza em 2022, beleza? Então se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Então bora lá. Seguinte rapaziada, estou neste momento aqui no site. Eu estou utilizando pelo meu computador no caso, mas poxa, eu compro pelo celular. O procedimento é o mesmo, tá? É só você estar entrando aí no aplicativo e ir nas mesmas opções que no caso eu vou estar indo também. Então você vai estar clicando em cima do seu nome aí, tá? E vir em meus pedidos. E vai estar aparecendo para você, obviamente, né? Todos os pedidos que você tem feito aí na loja. E você vai estar vindo aqui, ó. Quero trocar ou cancelar. Ele vai abrir duas opções para você estar perguntando se você quer cancelar ou trocar. Então vamos clicar aqui na opção quero cancelar. E aqui está um ponto muito importante, tá bom? Este pedido já foi entregue há mais de sete dias. Então, muito importante. Você tem um prazo, tá? De até sete dias. Se você fez uma compra e já passou de sete dias, não tem como mais você cancelar ou trocar. Então, né? Esclarecendo isso, bora continuar com o vídeo. Agora eu vou pegar uma compra minha, tá? Que ela está em fase de entrega. Ou seja, eu não tenho ela há mais de sete dias. Então eu posso cancelar caso eu queira. Então o processo é o mesmo, tá? Você vai clicar aqui, ó. Quero trocar ou cancelar. Vai estar vindo aqui na primeira opção. E agora ele vai estar pedindo, tá? Para você estar selecionando o produto que você quer pedir o reembolso. Lembrando também, tá? Para você estar recebendo dinheiro, depende um pouco da forma de pagamento. Basicamente, os dias úteis que você vai estar recebendo ele, né? Eu paguei por Pix. Então, até um dia útil já vai estar na minha conta bancária, por exemplo. Você pode ter feito por cartão, que demora um pouco mais. E boleto também. Então é só você clicar aqui para estar selecionando o produto que você quer cancelar. E clicar em continuar. Eu não vou continuar aqui porque senão vai estar cancelando e eu não quero cancelar. Na próxima página, eles basicamente vão só perguntar para você por qual motivo. Você vai dizer, obviamente, o seu motivo. E dessa forma, você vai conseguir cancelar a sua compra e vai estar recebendo o seu dinheiro de volta. Então, como você pode ver, o processo, mano, ele é muito simples, é muito fácil. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao vídeo, que eu acabei não respondendo para você. É só deixar aqui nos comentários, beleza? E falou! E aí E aí E aí E aí